Foi uma bola fora dele, Josias? Qual é a sua avaliação sobre essa frase do ex-presidente Lula? Nós estamos vivendo tempos eleitorais e tempos eleitorais normalmente se prestam a exageros retóricos. Então o Lula menciona a ausência no palanque oficial do 7 de setembro de trabalhadores, representantes da sociedade, do pedaço negro da sociedade, que é majoritário na sociedade brasileira. E aí ele usa essa expressão, o Ku Klux Klan, que é um grupo supremacista dos Estados Unidos, é uma expressão muito forte. O que faltou ao palanque do 7 de setembro, em verdade, foi institucionalidade. Então é evidente que aquele palanque era um palanque deformado. Estava lá o Bolsonaro e, de fato, a estrela do palanque era o dono da Havan, o empresário dono da Havan. Havia também o pastor Silas Malafaia e o presidente de Portugal, o chefe de Estado de Portugal, foi como que negligenciado, foi ignorado pelo Bolsonaro praticamente nesse palanque. E faltaram ao palanque os outros dois poderes. Não estavam lá os presidentes da Câmara e do Senado, não estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então foi claramente um evento de campanha. Isso está muito claro. E acho que foi isso que o Lula quis realçar com todo o seu exagero retórico. Mas o maior problema disso, Gabriela, não é nem o fato de o Bolsonaro ter se apropriado da data. Mais grave do que a apropriação da data é o fato de que não há nenhuma perspectiva de punição em relação a isto que foi feito pelo Bolsonaro. Já há representações de partidos de oposição no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a abertura de uma investigação para detectar o que foi praticado ali, o crime eleitoral que foi praticado aos olhos de todo mundo, diante da nação, com transmissão ao vivo pelas principais emissoras de TV a cabo do país inteiro. Então o crime, a prova, a evidência do crime é muito nítida. A justiça eleitoral foi chamada a investigar e sabemos todos nós que isso vai resultar em absolutamente nada. Pode sair uma multinha, pode sair uma admoestação qualquer, mas a punição prevista em lei, que seria a cassação do registro da candidatura do Bolsonaro, todos sabemos que não virá. Então, mais grave do que o crime é a perspectiva da impunidade. Obrigado. Obrigado.